E galera, estamos aqui no joguinho gostinhoso Five Nights at Freddy's no Minecraft, alguém já viu? É galera, impossível, logo que eu fiz esse mapa galera Então é um joguinho gostinhoso né galera Os bichinhos gostinhosos, o mais conhecido como Tipo assim, esse daqui é o Freddy Oi Freddy Sendo assim galera, é o Freddy aqui ó Daí, o tempo vai começar galera Vou ter que tirar aqui ó Vai, 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 vai Não, 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 não Quase, quase, quase Aqui é a nossa zona de saída E os bichinhos não saem Aqui tem a sala do Foxy O restaurante da pizzaria Fazbear Pizza É galera, Fazbear Ai, Freddy morreu Impossível Oh galera, vou ter que fazer isso Impossível Joguinho gostinhoso, maldito Não Vou morrer já Na primeira Não, 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 não Não, não Ai, morre Susto, mano Susto, mano Susto, mano Vai, tamo aqui na salinha dos tinhosos E o Freddy Fazbear está na área O objetivo é matar todos os animatronics Mas eu tô com pouca vida, dá pra perceber Ó, Celebrate Olha Usar animatronics É, galera Foi eu que fiz esse mapa E o Freddy Tá aqui na Tá na portinha, velho Olha o ventilador Ventilador de última De última versão Mudeu, meu Deus do céu Vou colocar isso daqui Ó É E aí, tinhoso Quer vir me enfrentar Será que tem aqui também E eu esqueci de libertar O Fox O Fox O Fox O Fox tá aqui, né, galera Tô ferrado Foge, foge, foge Nossa, o bichinho nem saiu do lugar É, galera O Fox continua A gente não A gente não tem câmeras, galera Esse é o problema O restaurante, galera E esse Freddy O Freddy O Freddy tá de roupa, galera Hoje É, galera Tenho probleminha Ô, Esquelético Eu vou te dar uma libertar Esqueci que eu tô sem espada Não precisa brotar Não precisa brotar Então vai Nossa, o cara não saiu do lugar Daqui a gente pode Voar na pizzaria Aqui, ó Pizza Fazbear Oi, versão feia Eu vou te libertar Só fugir Foge Meu Deus Ah, ferrou pro meu lado Exit Agora não terá a hora Mano do céu Tô ferrado Renascer Na frente da Fazbear É Fazbear Pizza Ai, que legal Fazbear Pizza Nem entra Ai É Galera, tô veada Ih, tô sem equipamento Ferrou Ferrou Ah Não Foge, foge Ah Agora só tira Porra de bomba Será ser Ah Ó, vamos Ih, ferrou Vai, 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 vai Focou Ah, e agora Ah, e agora Tô ferrado, galera Isso Não Ah, corre, correu Correu Aê Ah, não Trombei Vai, peguei Para dos temores Galera Toquinhoso Ah 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 Não 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 Vixinho chinhoso Noite Ah, velho Quando conhecer A noite Tinha ainda Vai Só foi Só vai Não foi Não foi Vai Vai Aê Noite Um Completa Aê Noitinho Completa Aê Galera Topro Um Agora Só foi Uma Aê Cadê Animatronic Uma noite Aê Oh Uh 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 Eu sou Pra Pro Play Noite Dois Vai começar A piorar Olha lá Os bichinhos Tinhos Oh Meu Deus Tem Mais Dois Wither Aqui Pra Matá-la Uh Não Creio Ih Tô Ferrado Quero Ver Mobile Vem Da B.O. Vem Da B.O. É Óbvio Ó Ventinhoso Aê 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 Ixi Ixi É É Galera Fui Bem Pelo Menos Né Oh Véi Será que eu vou matar o Wither? Wither Faz Bear Entertainment Ah tá de noite Ferrei Não Hyper Creeper Creeper Fine 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 Aê Entertainment Ah Ai Noite Dois Ih Tô Ferrado Foda Tá Pega Tô Mudo Bichinho Não Ah Entertainment Ah E agora Os Ferre Spertar Ixi E agora Eles saíram da prisão Vai Morra Morra Logo Tô Sendo Sincero A Ferre Entertainment Está Que Fechada Ô Babão Tá pensando Que isso é o que? Ah Mano A Ferre Vai Se ver Comigo Entertainment Ah Vem Venha 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 Ah Fastbear Entertainment Você vai se Ah Não Para Ixi Saí Do mapa Mano É Foi Esse vídeo Agora Tchau